Olá pessoal, tudo bem? Estou lançando a promoção para esse mês, fica até o dia 31, no estúdio de beleza Vanessa Rochado, cuidando da sua beleza, sobrancelha e buço, R$ 20, vocês não viram isso ainda, a depilação facial com linha técnica iraquiana está R$ 33, e a da região T está por R$ 30, é uma promoção super legal, o pessoal vem me cobrando, e está aí, está lançada essa promoção, lembrando que eu vendo a Eudora, eu tenho já produzido pronta entrega, se alguém precisar de catálogo virtual também, eu estou enviando, tá? Eu aguardo vocês no telefone é 996557830, e vai estar valendo uma promoção agora, e quem compartilhar em modo público, é essa publicação dessa página oficial, e marcar mais três amigas ou amigos, vai estar concorrendo no final do mês a uma escova, tá? Beijo, espero vocês!